Olá concurseiro, olá concurseiro de Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo Aqui é Cláudio Macedo, o cedo do canal Cedo Bitsnet Concursos Neste vídeo vamos comentar o concurso que acabou de ser publicado no Diário Oficial pela Prefeitura e do seu município A banca organizadora é a Consulplan Vocês tem na descrição do vídeo o portal, o link do portal com todos os dados para o edital completo, outros documentos e inscrição E olha gente, vamos passar rapidamente o edital Mas no fim eu vou falar resumidamente de alguns cargos que a gente está com material muito bom para ajudar na sua preparação Vocês veem aí que tem níveis diferentes, superior, médio, para várias oportunidades Olha, você é jovem, não consegue se colocar no mercado de trabalho porque todo mundo pede experiência Mas você não tem experiência porque é o primeiro emprego Ou então você está desempregado, que já tem uma certa idade e o mercado não te aceita Então a oportunidade de entrar para o serviço público é muito boa E muito gratificante porque você pode ajudar a sua própria comunidade No caso aí na região de venda no Espírito Santo Olha, e para ajudar vocês nós oferecemos alguns materiais Alguns são pagos, né? E outros são gratuitos, tá? Mas nós indicamos, tá? Olha só, e aí vai Tem um link aí na descrição do vídeo Com várias, centenas, dezenas E dependendo da situação, milhares de provas de várias bancas, né? Inclusive aí da Consulplan Como essa prova aí no concurso público foi do ano passado, tá? Para a Câmara de Olinda Então é bem recente Justamente para agente administrativo Então dá para vocês terem uma ideia Como foi essa prova aí bem recente aí da Consulplan Então isso pode ajudar muito na sua preparação Mas vamos ao resumo do certame, do concurso A Prefeitura do Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo Publicou o edital com 145 unidades Ou oportunidades, melhor dizendo, né? De emprego com cargos de todos os níveis de escolaridade Vai de pouco mais de 800 reais Até mais de 3.100, fora os benefícios Tá? Olha só O período de inscrição já se iniciou, né? É... Agora há poucos dias, né? E vai até dia 4 de agosto Tá? A prova é no dia 11 de setembro Mas você não acha que isso é muito tempo para você deixar para lá Se você se decidiu e quer entrar nesse concurso Você tem que tomar sua decisão agora Seja caçando aí os materiais que você tem Ou na internet Ou se você não tem muito tempo A gente indica aí algumas apostilas, ó São 3 apostilas Tem versões impressas Que são essas primeiras que eu estou mostrando E tem as digitais Que vale muito a pena Para quem tem a condição de ver por meios de informática, né? Porque sai muito mais em conta Aliás, facilidade no pagamento E dependendo da forma que você adquirir Isso pode vir em alguns minutos para o seu e-mail, tá? Então tem aí auxiliar de sala, né? Obviamente na área de educação Agente administrativo Que vai ser um dos mais concorridos E também para professor, né? Tem uma apostila muito boa aí Do grupo nova Que a gente apoia A gente divulga E a gente patrocina, tá bom? A gente recomenda realmente Tá bom, concurseiro e concurseira? Olha, espero que essas informações sejam úteis para vocês E desejamos a vocês Que queiram realmente fazer esse concurso Que saia na frente E garanta sua vaga agora Seja com que material for Desde que seja um material sério Oficial, de acordo com o edital, tá bom? Bons estudos Rumo à aprovação E seja feliz Fui! Fui!